Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tour. Hoje estamos na rua Passo da Pátria. Essa daqui é a sala do imóvel, porta de entrada social, a sala com ventilador de teto, aqui é a vista da sala, piso todo novinho, tanto nesse quarto quanto no outro, e na sala também. Aqui você tem o primeiro quarto com ventilador de teto, armário planejado, porta de correr, e aqui é a vista do quarto. Saindo aqui, nós temos um segundo quarto, é um apartamento de dois quartos, sala, cozinha, banheiro, com área de serviço. A localização aqui é bem legal, está bem perto das faculdades aqui da UF, da UF de Engenharia, do centro de Interói, então, que é bacana. Esse aqui é o banheiro, boxe, blindex, pia e mármore, espelhão, sanitário com caixa acoplada, e aqui um armário na parte de cima. Cozinha você tem, pia e mármore, armário embaixo em cima da pia, torneira com filtro, tem essa janela aqui, essas cotilhas que trazem uma luz natural, e aqui na área de serviço você tem de um lado o tanque, e do outro a parte hidráulica e elétrica para a máquina de lavar. E é isso aí, eu vou terminando por aqui, apenas um lance de escada, um apartamento no segundo andar, um bom estado de conservação, então, se você está procurando um apartamento nesse padrão, já clica aqui embaixo e agenda uma visita com um dos nossos corretores que vão dar. Tchau, tchau.